O negócio começou numa oficina de reparação e modificações de motos para Enduro e Todo-Terreno. Depressa alargou horizontes e hoje exporta a maioria da produção para todo o mundo. Nós estamos virados mais para o Todo-Terreno, daí derivam depois as trailers e derivam também os supermotors. E para já é o nosso foco principal, é motos Todo-Terreno e neste momento de competição. Do desenho à realidade demora quase um ano e meio para criar as peças e nascer uma moto de raiz. Começamos normalmente com papel branco, definimos antes do projeto o que é que nós queremos, qual é o tipo de moto que nós vamos querer. Fazemos normalmente uma apresentação do protótipo, quando achamos que o protótipo está definido, colhemos a opinião e estamos atentos à crítica, para depois, passados alguns meses, fica ali em maturação o projeto, até promoção poder olhar com um olhar mais crítico sobre aquilo que nós fizemos, que às vezes a quente é muito difícil, portanto, estar a julgar se as coisas estão bem ou se estão mal. A partir daí, passamos para a fase da industrialização. A empresa produz motos de Enduro e Todo-Terreno, que podem também ser usadas no dia-a-dia. A competição está no ADN da fábrica, que não podia faltar à maior prova de TT nacional, a Baja Portalec 500.